Fala Cidade Urgente, oferecimento, Supermercado Matias, barato todo dia, UBA Açus, sua mais nova opção em aço, Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria, Aquapark Serra Verde, muito lazer para toda a família, UBA Shopping Informática, onde você encontra de tudo, Autoescola UBA, onde você aprende a dirigir, UBA A Conecte, internet de qualidade. Olá minha gente, muito boa tarde. Estamos chegando e chegando ao vivo, mais um dia, mais uma terça-feira, estamos ao vivo, um pouquinho de atraso, ao vivo, em mais um 17. 17 de setembro de 2019. Muito obrigado a você pelo tamanho da audiência, o programa passado ultrapassou só no Facebook mais de 6 mil. Mais de 6 mil pessoas assistiram o programa. Quer dizer, visualizaram, fora as pessoas que estavam do lado. Enfim, o nosso site e aplicativo também passou de 5 mil. Ou seja, tivemos uma baita de uma liderança, mais uma vez, em audiência do Fala Cidade Urgente, pela Web TV Minas, site, aplicativo, YouTube e também Facebook. Muito obrigado a todos vocês pelos tamanhos de tanto eu, 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 eu. Muito obrigado. Tá bom? Já entra na nossa página lá no Facebook, entra no Facebook lá e deixe o seu comentário, curta a nossa página e me responda a seguinte pergunta. O que você acha do Vicente Mota sair candidato em 2020? Acha uma boa? Sim ou não? O que você acha de eu me candidatar, já que eu recebi um convite, como eu disse no programa passado, um convite de um partido político, querendo que eu filie a esse partido e saia candidato? O cargo eu não sei, né? Pode ser um cargo no Legislativo ou um cargo no Executivo, ou seja, pode ser prefeito, vice ou vereador, não sei. Não é da minha vontade, digo com toda honestidade, não é da minha vontade porque eu acho que a gente pode ajudar muito aqui na TV. Mas, disse também no ano passado, se for da vontade da população de querer uma mudança séria, uma mudança em que vai ter ou terá alguém realmente voltado para poder brigar pelos interesses da cidade. Coisa que está faltando. Agora começa agora alguns vereadores começarem a colocar as manguinhas de fora, se dizendo aí do lado do povo, até agora só olhou para o seu umbigo. Essa é a verdade. Precisamos de mudança. O Executivo, o Legislativo precisa de mudança. O que você acha? Você acha que seria uma boa eu aceitar essa filiação, aceitar me filiar a um partido político e lançar a minha pré-candidatura? Eu quero a sua opinião a partir de agora. E vamos com os destaques desta terça-feira aqui no programa Fala Cidade Urgente. Olha, Polícia Civil defragrou a operação em Barbacena, eu trago os resultados dessa operação daqui a pouquinho. Também, suspeito de roubo em Divino, na tela, morre em confronto com a PM em Fervedouro. Você vai ver também no programa de hoje, motorista. Motorista de caminhão morre em acidente na BR-116, entre Divino e Fervedouro. Também no programa de hoje, a Polícia Militar apreende coletes à prova de balas, drogas e um jovem também foi detido. Daqui a pouquinho eu trago esse destaque aqui no Fala Cidade. Também você vai ver no programa de hoje, olha, Homens são suspeitos de abusar dos filhos. Homens são suspeitos de abusar dos filhos. Trago já já essa reportagem, que veio da TV Alterosa. Também, esse é o delegado que vai falar também. E daqui a pouquinho, nem morto tem paz. Caixão cai no meio da rua. Nem morto tem paz. Caixão caiu no meio da rua, ficou cerca de 30 minutos no meio da rua. Isso foi em Governador Valadares. Eu vou começar com esse vídeo. Em Governador Valadares, esse caixão que caiu no meio da rua, ficou uns 30 minutos morto, caído, morto, no meio da rua, no caixão. Depois de uns 30 minutos, que voltou o carro da funerária para buscar o morto, que já estava morto, que caiu aí nessa avenida em Governador Valadares. Na tela eu começo ao vivo mostrando esse destaque. Um caixão caiu de um carro funerário e o motorista não percebeu. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Dá para acreditar? Isso mesmo, você não ouviu errado. Um caixão no meio da rua. Tinha caído do carro de uma funerária particular. O caixão caiu no chão, tem um defunto dentro. O carro ainda estava subindo, gritamos, o rapaz, todo mundo gritou, ele foi embora. O caixão caiu exatamente neste ponto aqui da rua Zumira Pereira, no bairro São Paulo. Segundo os moradores, permaneceu aqui por pouco mais de 30 minutos. As imagens gravadas por populares viralizaram rapidamente nas redes sociais. Dentro estaria o corpo de um homem a caminho do velório. Algumas pessoas que passavam de carro ou moto pararam para saber o que tinha acontecido. Até que o motorista voltou para pegar o caixão. Moradores ajudaram o funcionário a colocar o caixão dentro da caminhonete. Ele não tinha percebido. Não, eu acho que foi a trava da porta traseira dele. Quando começou a subir o morro, ele encostou e o caixão caía, ele não viu. A via é pavimentada e sinalizada. Quebra-molas e a placa que indica a velocidade máxima permitida. Não pode passar dos 40 km por hora. É um troço que o povo acha até estranho, né? O cara perdeu o defunto para voar fora e se chegasse lá no velório, tinha um defunto. Olha só vocês verem que doideira, velho. Não vai nem acreditar numa coisa dessa, não. Olha só que absurdo. Você prestou bastante atenção? Que absurdo. Coloca o caixão de novo. Coloca o colchão no meio da rua. Olha o caixão no meio da rua, olha só. Esse caixão. No meio da rua caiu um caixão com um morto dentro. Governador Valadares. Já pensou? Minha gente, eu vou chamar o intervalo comercial muito rápido, depois vamos até o final sem intervalo. Você fica aí, não sai daí, o programa de hoje está imperdível. E eu quero a sua opinião. Você acha que eu devo ou não devo entrar na política? Você que me assiste há muitos anos, você acha que eu devo ou não devo entrar na política? Você vai ser o nosso termômetro. Você vai dizer se sim, deve, não, não deve. Você que nos acompanha há muitos anos no rádio, eu que estou no rádio há 35 anos, eu que estou na TV só aqui na UEP TV Minas, vamos para cinco anos na UEP TV Minas, fora um ano que eu fiz em outra TV, aqui na cidade, no ano de 2002. Enfim, o que você acha? Você acha que seria uma boa a minha entrada na política? Eu devo assinar a ficha de filiação a um partido que está me convidando para poder entrar na política, para poder mudar essa cidade? Em 2022, o próprio legislador, seja ele vereador ou seja ele o executivo, em 2022 haverá o término do contrato da aviação UBAR. Nós precisamos de ter mais concorrências nessa cidade. Precisamos de, pelo menos, umas três ou quatro concorrências, com linhas diferentes, para poder baratear. Tem muita coisa para ser consertado na cidade. UBAR precisa de se reconstruir novamente. Precisa. Mas precisa de pessoas sérias, compromissadas para isso. Eu tenho até medo de entrar nessa política e dar um azado ao ganhar. Se der um azado ao ganhar. Porque comigo é difícil. Comigo não tem muito. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. A nossa saúde está na lata do lixo. Tem que se fazer alguma coisa. A nossa segurança, a cada dia, mais problemas. Temos que estruturar melhor essa polícia militar e civil. Precisa de ajuda. Precisamos de pessoas lá em cima, em Brasília e Belo Horizonte, para trazer os recursos para a segurança de UBAR. Precisamos de dar apoio a quem nos dá segurança todos os dias. E nós não temos, não estamos tendo esse apoio de governantes, de deputados federais e estaduais, poder ajudar a UBAR. Precisamos. O que você acha? Eu devo assinar a ficha de filiação? Eu tenho até o final do mês para poder pensar sobre isso? Até o final do mês? Entro na política, assino a ficha, aceito o convite do partido ou não mexo com esse trem para lá? Deixa esse trem para lá. Você vai me ajudar esse mês a tomar essa decisão muito importante que pode mudar o meu rumo, a minha vida e, consequentemente, muita coisa vai mudar. Vou chamar uma viradinha de comercial muito rápido. Estou voltando já já. Venha você também para o Supermercado Matias. Nós estamos esperando por você. Aqui no Supermercado Matias, você pode comprar por telefone. Ligue 35315078 e nós entregaremos para você. Rua Luiz de Matos, 264, bairro Vila Casal. E você sabe, né? Supermercado Matias é barato todo dia. Chegou a hora de você ter a melhor internet da região. Naveguem até 200 megas em fibra ótica pela UBACONECT. A internet que entende você. 50 megas, 69,90 por mês. UBACONECT, a internet que não te deixa na mão. Ligue e assine agora. Agora você encontra tudo para a sua serralheria em um só lugar. UBACONECT. Colocar o BAASSUS. Perfis, barras chatas, cantoneiras, metalons e uma enorme variedade de acessórios para sua serralheria. Revenda de telhas Galvalume, fabricação própria de calhas e rufos Além disso, a UBA Assos realiza cortes e dobras em chapas de aço Fabricando perfis sob medida de acordo com a necessidade de sua obra ou empresa Com equipamentos ultramoderno, totalmente computadorizado Faça-nos uma visita e conheça nossas instalações UBA Assos, sua mais nova opção em aço Rua José Augusto Marcos, 671 Olaria Telefones 32-3531-7689 e 32-98476-0766 Se você quer segurança em primeiro lugar, transporte a Camilo dos Santos Acompanhando sua carga pela internet e por rastreador Via satélite, seguro total da carga, frota própria, entrega 124 horas Transporte é Camilo dos Santos Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em UBA? Por isso a Prefeitura age intensamente contra o mosquito Com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização Mesmo assim, há muitos focos em UBA e 80% estão em residências Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados E não deixe água parada em objetos e calhas A Prefeitura faz a parte dela Faça você a sua O mosquito é real Ele mata UBA mais forte contra o Aedes Prefeitura de UBA Vem até a UBA Shop Na UBA Shop você vai encontrar de tudo E eu posso garantir Procure João Paulo O preço é sempre especial Vem pra cá Vem até a UBA Shop você também O que você pensa para a sua vida? Isso é você quem escolhe Crest ABC Casa do Guri Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde Meu nome é Ana Vitória Eu quero ser veterinário porque eu gosto dos animais Eu chamo Kevin Eu quero ser um restaurante Meu nome é Daniel Eu quero ser uma sua avó Mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde Plano de Saúde Santa Isabel Estamos de volta e de volta com o nosso Fala Cidade Urgente Pela Web TV Minas Um jeito novo de ver TV E vamos seguindo com o nosso programa Na tela você acompanha com a gente Minha gente uma operação que ocorreu Em Barbacena Defragada pela polícia civil O fato se deu nessa madrugada Uma operação para combater o tráfico de drogas em Barbacena No campo das vertentes De acordo com as primeiras informações As equipes saíram para cumprir cerca de 40 mandados de prisão E também de busca e apreensão em diferentes endereços na cidade A ação é resultado de seis meses de investigações Estão mobilizados cerca de 120 policiais civis Com apoio da equipe do Canil e do helicóptero de Belo Horizonte A operação ainda não se encerrou Suspeito de roubo Na tela comigo Suspeito de roubo indivino morre em confronto com a PM Em fervedouro Minha gente Segunda ocorrência Ele não acatou as ordens de se render E apontou uma arma para os policiais Outro envolvido no crime está foragido Um suspeito ainda não identificado de participar de um roubo indivino Morreu após um confronto com a polícia militar na zona rural de Fervedouro Cidades vizinhas na zona da mata O cúmplice conseguiu fugir Segundo a polícia militar A dupla chegou de moto e armada A um posto de gasolina Na noite desta segunda-feira dia 16 No distrito de Bom Jesus do Divino Levaram cerca de 380 reais do frantista Celular e a moto de um cliente Foi realizada uma operação de cerco bloqueio Que localizou os assaltantes Na altura do córrego Graminha Na zona rural de Fervedouro Eles desobedeceram a ordem de parada E fugiram por uma estrada vicinal A moto derrapou E o motociclista e o carona acabaram caindo ao solo O condutor fugiu a pé Em direção a uma lavoura de café As equipes realizaram o rastreamento Mas ele ainda não foi localizado Ao se levantar O carona desobedeceu a ordem de se render E sacou uma espingarda calibre 12 Apontando em direção da polícia Ah, não deu outra Ele foi atingido e morreu no local Após perícia O corpo foi encaminhado para o Instituto Legal de Muriaé Foi encontrado no bolso interno Da jaqueta do suspeito Morto Um revólver calibre 38 Além das armas Foi apreendida a moto Com placas de Campos dos Goitacazes Estado do Rio de Janeiro Usada por um deles O veículo foi removido para o pátio Credenciado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais Tá aí, a polícia vai Agora atrás desse outro suspeito Um outro destaque também Vem de fervedouro na tela comigo Motorista de caminhão morre em acidente Na BR-116 Entre Divino e fervedouro Gente, um jovem de 27 anos Acabou morrendo nesse acidente Nessa segunda-feira Na BR-116 Entre a cidade de Vino e fervedouro A vítima conduzia um caminhão carregado Com sucata Quando perdeu o controle da direção E tombou e caiu em um barranco De acordo com o corpo de bombeiros De Manhoaçu Quando a equipe chegou ao local Já havia uma ambulância Do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU Atendendo a ocorrência Que confirmou que A vítima havia morrido no local O corpo estava preso às ferragens Sob o veículo Que foi retirado com o auxílio de um guincho Após os trabalhos periciais Da Polícia Civil Os bombeiros também retiraram o corpo E liberaram para uma empresa funerária Para os demais procedimentos Não houve interdição do trecho Tendo em vista que o caminhão saiu Da pista e caiu em um barranco De cerca de 15 metros As causas do acidente serão investigadas Minha gente Em Ipatinga Onde temos uma audiência muito grande A Polícia Militar apreende Na tela comigo A trem apreende Coletes à prova de balas Drogas e um jovem foi detido Foi nessa segunda-feira Policiais Militares prenderam um jovem de 20 anos Acusado de tráfico de drogas Na rua Orinucos No bairro Jardim Panorama Em Ipatinga Segundo informações da PM O suspeito foi detido por um policial militar Que pediu reforço Os militares receberam informações De endereços do jovem E desencadearam operações de busca Nos locais Após concluir Foram apreendidos aí Dois coletes balísticos Poções de cocaína Também de maconha Dinheiro e outros itens Tudo na tela você vê aí Os materiais foram apreendidos E o jovem encaminhado Para a delegacia de plantão Gente Esse caso agora Vou trazer um caso para vocês Onde homens foram presos Suspeitos de abusar dos filhos É um absurdo É um absurdo Essa reportagem Mas presta bastante atenção Na palavra do delegado Do delegado Que está presidindo esse inquérito Na tela você acompanha com a gente Vem da nossa querida Co-irmã Parceira do programa TV Alterosa A polícia civil Realizou hoje A operação Inocência Contra a pedofilia Três homens Foram presos Suspeitos de abuso Sexual Em Ibirité Esse material aqui Olha Foi apreendido Nas casas Dos alvos São cartas Das crianças Preservativos Brinquedos Que eram dados Para convencer As crianças A não abrirem a boca Sobre os abusos Que sofriam Três pessoas Foram presas Dois pais De crianças abusadas E um policial militar Reformado Que ocupava função De catequista Em uma igreja Aqui de Ibirité Esse homem Teria abusado De uma menina De apenas nove anos Esse policial militar Reformado Ele está com 76 anos De idade Ele simplesmente Negou Todas as acusações Um homem jovem Praticamente De 31 anos Teria abusado De três filhos E ainda De sobrinhos Ele confessou Em depoimento Na delegacia Especializada De atendimento A mulher Que durante Aproximadamente Sete anos Ele efetuou Abusos sexuais Contra quatro filhos E três sobrinhos Uma vez que todos Residiam Em um mesmo lote Ele disse Em depoimento Na delegacia Que é viciado Que sofre De algum problema Que o faz ter Esse tipo de conduta E também Que teria sido Vítima de abuso Quando criança Também Além dele Um outro pai Também Um pai De 56 anos Também abusou De filhos Como é que foi Essa história? Ele abusou No mês de setembro De uma filha De oito anos E durante a investigação Nós descobrimos Que ele já havia abusado De uma outra filha Que atualmente Se encontra Com 24 anos Que também foi ouvida Na unidade policial E confirmou Os abusos Especificamente Nesse caso Nós entendemos Que a mãe De forma omissa Permitiu Que esses abusos Fossem realizados O motivo pelo qual Também foi indiciada Por estupro de vulnerável Se vocês prestarem atenção Que absurdo dos absurdos Quando a gente pensa Que já viu de tudo nessa vida Era só o que faltava Olha, eu quero falar com você De uma empresa A Automotora Presta atenção aqui Na tela comigo Automotora Quer adquirir o seu carro Seja ele De qualquer marca Procure o Otávio Na rua João Grupo 587 No bairro Indes Grupo Na Automotora O telefone Anote o telefone 9 9963 1666 9 9963 1666 Olha só que carro bonito Esse carro É um palio Me passa aqui os detalhes É um palio vermelho O ano É um palio vermelho O ano 2014 Um lindo carro Eu tenho também aqui Uma outra amostra De uma De uma Saveiro 2000 e 2015 completa Ligue agora E converse Direto com o proprietário O Otávio Ah, eu tenho um Camaro também Um Camaro amarelo 2011 Muito bonito Apenas 23 mil A 23 mil quilômetros? 23 mil Apenas 23 mil quilômetros Está novo aí 2011 Novo Quem gosta de um Camaro Para curtir Honda Para curtir Está aí Completasso Tem o palio Tem aí a Saveiro E tem o Camaro amarelo Vou repetir o telefone 999 O Play Kids O Play Kids O Play Kids Nós tivemos algumas vezes lá Inclusive o aniversário do Rian Ano passado foi lá Retrasado Nós tivemos lá No meio Afinal do Rian Foi lá o aniversário do Rian Na Play Kids Fica bem quase que em frente Automotora O seu carro Está te esperando E o mais interessante O seguinte A forma de pagamento É muito boa São as mais variadas E você negocia direto Com o proprietário Ou seja Só não sai de carro Se você não quiser Só não sai de carro Se você não quiser Então passe por lá Fale com o meu amigo Otávio Olha a minha amiga Ana Paula Do supermercado Matias Que vende barato Todo dia está com grandes ofertas Que vai até o dia 21 de setembro Na tela Você acompanha comigo Na tela Leite Porto Alegre 2,59 Também Macarrão Adria 500 gramas 1,59 Feijão Rural Vermelho 1,3 kg Refrigerante Suquita 3,79 2 litros Arroz Codissu 5,10 kg Sabão É sabão É sabonete Sabonete Flor de P 85 centavos Unidade Água Saliental da Clarix 2,99 Barato 2 litros Amaciente Urca 5 litros 10,99 E cerveja proibida 2,19 Precinhos assim você sabe É no supermercado Matias Que é barato Todo dia Olha só Toda semana agora Terça e quarta-feira Verde Terça e quarta-feira Verde Seu dia mais leve Saudável No supermercado Matias Com muitas ofertas Cenoura 1,29 Também batata doce 1,29 Banana prata 1,99 Abacaxi extra Unidade 2,99 Ovos vermelhos Cartela com 37,99 Batata lavada Extra 1,99 Repolho 99 centavos O quilo E moranga A 1,49 O quilo Precinhos assim você sabe Supermercado Matias Rua Luiz de Matos 264 Bairro Vila Casal E não esqueça Na tela comigo Não esqueça Na hora de você Colocar uma cobertura Na sua casa Uma estrutura metálica Na sua casa Prefira a Uba Aços Uba Aços Do meu compadre Amigo do Rogério Além da Uba Aços Você tem também Uma loja Anexa A Uba Aços Em frente Que é Uma loja de LEDs Você Além de ter Todo Toda estrutura Para você fazer Uma baita cobertura Fazer um O que você quiser fazer Em estrutura metálica Você que é serralheiro Você que Que quer fazer Uma coisa bacana Em sua casa Grades Enfim O que você quiser Procure Alba Aços Que tem o menor preço Em telhas Galvalume Que bacana Começou a tocar O telefone 9966 63 9963 1666 Minha gente Vamos voltar A ver os recadinhos Do Facebook Vamos lá Vamos na tela Do Facebook Nesse momento Vamos lá Olha Eu estou sendo convidado Eu voto em Dividência Já há alguns anos E fui convidado Na semana passada A me filiar A um partido político Devido A muitas brigas No bom sentido Que a gente compra Na TV aqui Há muitos anos Eu queria saber A sua opinião Não vou fazer nada Se você Não quiser Que eu o faça Fui convidado A filiar A esse partido Para que Se for preciso Eu possa Também estar pronto Para entrar Numa disputa Política Em 2020 Você que me assiste O que você acha disso? Você acha que eu devo Entrar na política Ou eu não devo Entrar na política? Na sua opinião O que você faria No meu lugar? Entro E vão brigar Junto Ou fico na TV? E com isso Várias pessoas Vêm participando Né? Vou ter que colocar Os óculos aqui Vêm participando Vamos lá aqui Ó O Agnaldo Lorim Sim, ótimo Quero muito Ter o apoio Quero muito Ter o meu apoio Ademar Zanotti Olá Vicente Abraço do seu amigo Ademar do Tiro de Guerra Ó Ademar Quanto tempo Você sumiu Rapaz Deixa eu ver aqui O Roberto Carlos Vasconcelo Eu acho que é O melhor para o bar Obrigado A Nilza Silva Bom dia Bom dia O Ilha Ferreira Sim, porque você Vicente É a única pessoa Que tem coragem Para brigar pelo povo Obrigado Ilha A Lucimar Dias entrou Também o Emerson Justino Também Vinícius Gomes Márcia Martins Elisângela Dias Moreira Marcelo Lombardi 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 Também Mônica Souza Sim Negão Negão Júnior Negão Júnior Estevam Já tem meu voto Maria Alves Carol Oliveira Maria Marcaro Marcaro Isso Marcaro deve sim Maria Zanelli Todos que entram na política Fala Mas não faz É verdade Espero que não seja o meu caso Para quem me conhece Espero que não seja o meu caso Eu tenho até medo de entrar E fazer mais do que Do que eu falo aqui Gustavo Gomes deve sim A Maria Zanelli Entra Não Depois não vai ter ninguém Para ajudar Vamos pensar então Maria Zanelli O José Roberto Figueira Aceita sim Vicente A Cristiane Oliveira Ponte Sim Assina você Assina É isso Assina Assina Você já tem meu voto O Ilha Ferreira Diz mais aqui Não só Viação UBAR Órgãos públicos Que não funcionam Empresas que não respeitam o povo Se é comigo Já estava mais que assinado Ô Ilha Obrigado Paré Rodrigues entrou João Pedro Mota Também está aqui De casa Anderson Marques Não entra não Todos dizem que vai mudar Porém A própria política não deixa Se não entrar no No andor da turma Aí acaba Que você não faz nada Mas comigo é diferente Tá Ô Anderson Você vai me desculpar Tá Comigo é diferente o negócio Comigo O caldeirão Esquenta mesmo O José Roberto Figueira Disse que precisamos De mais pessoas boas Na política Você é um excelente Profissional E acima de tudo Um grande ser humano Ô José Roberto Obrigado hein Obrigado Se eu entrar Se o senhor volta Eu não vou ter Porque você também É Vai estar voltando Ai 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 Fábio Júnior Da Silva Dias Não confia no povo Em primeiro lugar Pois o mesmo Que te pede Para entrar É o mesmo Que vai te trair Um dia Pois a conta D'água Ou luz Ou simples Sexta básica Tira do poder Legislativo O candidato Honesto Mas meu voto É seu Ô Lídia Obrigado Lídia Alessandro Oliveira O João Vitor Ruília Ferreira Não só A Aviação Como eu já falei Responde Roberto Carlos Vasconcelo Na o que Na verdade A saúde em Ubar É ela que Está precisando De tratamento Mas com esses Que estão aí Ela vai ter que Esperar quatro anos Para se tratar Eita nós hein O José Roberto Filgueira Mais uma vez Aqui Está assistindo a gente Obrigado José Roberto Vereador Vereador participando Isso que é democracia Gostei José Roberto É isso aí Isso que é democracia Andréia Cândido Também está com a gente A Lídia Acho que fora A sua ajuda É melhor É Tá bom Obrigado Lídia Assim mesmo Tem que ter Tem que ter A discordância Andréia Cândido Boa tarde Vicente O Wesley Heleno Claro que você Tem que entrar Para a política Precisamos de pessoas Como você Que não tem medo De cobrar Do poder executivo O Wesley Você é sensacional Tá Você é um cara Também que precisa Estar lá Andréia Cândido Leva esse Pai para a cadeia E coloca Ah tá Ih Ai Miguel Júnior Macedo Eu acho que Não Não é uma boa ideia Você entra Na Você entra Na Por quê? Você entra Na prefeitura Municipal Não Você já Do lado de fora Seu trabalho É espetáculo Não tem O porquê Entrar Na minha opinião Acho que é um ótimo Jornalista Obrigado Miguel Bacana Miguel Bacana Cida Alves Vicente Deve que A gente atar Sim Cida Alves Boa tarde Vicente Adriana Souza Cida Alves Entre na política Mas também Ficar no programa Também Não Se caso eu entrar Deixa eu falar uma coisa aqui Gente Se caso eu entrar Eu vou continuar aqui Tá certo? Vocês vão me ver aqui Não pensa vocês que eu vou Isso aqui Isso aqui é meu ganha-pão Meu ganha-pão é aqui É o rádio e a televisão Tá? Não vou largar não Se eu tiver de largar isso aqui Eu não entro em política não Ah você tem que escolher Ou a política Ou o rádio e a TV Eu fico com o rádio e a TV Até porque eu tenho 35 De rádio de educadora Largar 35 Assim não é fácil não Esse óculos ficou bonito na tela Ficou charmoso na tela Esse óculos Hein? Marinho do Carmo Rossi Entra sim José Roberto Figueira Tamo junto Valeu José Roberto Beleza Esse cara é bom Elcio Dias Você pode Querer fazer coisas boas Para o povo Mas depende da Câmara De vereadores É depende mesmo Então por isso tem que colocar pessoas boas lá Tá gente Tem que tirar Renovar uma turma lá Na minha opinião Eu já falei ontem Vou repetir Aí Tem uns vereadores Que me olham assim Esses dias assim ó De cara trunfada Virada Eu que estou me lixando Para essa turma Né Porque foi assim ó Lá Se salvar lá Uns dois Máximo três É de dois a três Se salvar O resto ó Passa um rolo Com pressão em cima Rapaz Chega Dá vez pra outro Dá vez pra outro Chega Ué Pega o banquinho Tchau Gente Muito obrigado a você Pela grande audiência Muito obrigado mesmo E fica o nosso próximo encontro Com muitas novidades Nesta quarta-feira Tá bom Muito obrigado Pela audiência Obrigado Otávio Que está aqui nos estúdios De conhecer Estúdio da UTV Minas Vem querer se juntar aqui Sendo mais um parceiro Através da sua empresa Automotora Procure o Otávio O homem da O homem das cinco carteiras É cinco ou quatro Otávio Eu perdi as contas Moto Carro Carreta É cinco É cinco Barco e avião Faltou só uma carteira pra ele Faltou só a carteira internacional Só falta essa Só falta essa Um abraço a você Tá bom Procure o Otávio Lá na Automotora E você vai fazer Um ótimo negócio Só não vai levar o carro Pra cá se não quiser Tá certo Porque ele faz de tudo Pra você levar o seu carro Um super beijo E até o próximo Fala Cidade Até lá Obrigado pela audiência Transcrição e Legendas por Quintena Coelho